Fala galerinha, tudo beleza? No vídeo de agora a gente vai ver aqui que a galera do Seleção Esporte TV trouxe aí a sua análise sobre o momento dos principais clubes do Brasil, clubes ali que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Classificaram como joga bem e joga mal, impressiona ou preocupa para a primeira divisão até o momento. A gente vai ver como eles classificaram o Bahia. Será que o Bahia está apresentando um bom futebol segundo eles? A gente vai reagir aqui a checklist que eles fizeram no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. A gente vai lembrar que é muito importante a sua participação e colaboração nesse vídeo, seja com like ou com comentário, pois assim você ajuda demais o algoritmo do YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e aí eles passam a distribuir cada vez mais nosso conteúdo aqui pela plataforma. Conto com vocês, beleza? Galerinha, vamos começar aqui sem mais delongas. indo logo para o vídeo porque é muito longo e a gente quer ver aí como eles classificaram o atual momento dos clubes brasileiros que irão jogar a Série A. Vamos jogar na tela aí. Pronto, está na tela. Vamos assistir juntos. A gente adora fazer com... A gente selecionou 15 times da Série A, não colocamos os 20 não. A gente colocou 15 clubes da Série A. São eles Galo, Furacão, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Inter, o Bragantino, São Paulo, Vasco e Vitória. E aí a gente colocou quatro prateleiras. Eu sei que o ideal seria ter oito, dez, doze, quinze, mas tem quatro. Impressiona, joga bem, joga mal e preocupa. Acho que eu não preciso explicar os critérios, né? O time que está impressionando vocês, nossa, você vai para o bar, Paulo Nunes e fala, caramba, você viu como esses caras jogaram? Por que você falou que você vai para o bar e você falou para mim logo comigo? Vai para a igreja e fala, nossa, vocês viram como está impressionando o time? O time que está jogando bem, não está impressionando, mas está bem, o time que está jogando mal e aquele que ligou o alerta vermelho. Preocupa para a temporada, que ele deve abrir o olhão, assim, para o que vem aí de Campeonato Brasileiro e outras competições. Então vamos lá, para vocês, por exemplo, o Galo, está em qual categoria até este momento, 12 de março? Para vocês, para... Eu vou falar então, eu peço o Lino ali. Bom, Lino, para você. Cara, o Galo está na primeira prateleira do futebol brasileiro, é um dos três melhores elencos do Brasil ao lado de Flamengo e Palmeiras. É um time que tem tudo para ser, é um dos favoritos ao título brasileiro desse ano, mas não está jogando a bola que a gente espera que jogue. O nível do Atlético é muito maior do que a gente está vendo nesse exato momento. Agora, se você disser que está jogando mal, não está, para padrão de Campeonato Mineiro, para aquilo que precisa apresentar nesse momento. Mas está jogando bem também, não está? Vocês viraram, a prateleira era razoável. Eu acho que o Galo está jogando mais mal do que bem nesse momento. Mesmo com a vaga encaminhada, vai encaminhada, não sei, vai pegar o jogo da volta na final. Mas não é justo colocar o Galo numa terceira prateleira, entendeu? Então coloque no que você quiser. Pois é, eu vou botar na segunda prateleira. Eu vou com o joga bem, acho que a expectativa era que ele impressionasse. Está jogando, está bem, porque mal eu acho que o Galo não está jogando. São bonzinhos, hein? Mas é isso aí, tem razão. Eu acho que o que a gente pensa do Galo... Se for jogador, eu quero ter comentarista assim, o bonzinho. Tudo que o Guilherme quis dizer e a Jéssica já... O Galo tem que impressionar pelo time que tem, pela capacidade de ter um treinador. A decepção está nisso, né? A decepção está nisso, então assim, está jogando bem. Ele está na semifinal, ganhando, vai jogar com o resultado, está jogando. Deixa registrado, eu colocaria no joga mal, hein? Foi para o joga bem. É que é um joga bem... Joga bem! Ah, eu acho que está jogando mal o Galo, mas tudo bem. E o Cruzeiro para vocês? O Cruzeiro, na minha opinião, está jogando mal. Está jogando mal. Está jogando mal. Eu trabalhei alguns jogos do Cruzeiro, apesar de não ser um elenco tão, assim, farto, mas em alguns jogos o Cruzeiro foi muito abaixo, muito abaixo da expectativa que se cria, que se espera. Para mim, joga mal. Concordo. Ah, difícil. Difícil, porque a gente tem que contextualizar com o início de um trabalho. Seria o razoável. Eu vou colocar no joga bem. Joga bem o Cruzeiro, Lino? Eu acho que o Cruzeiro preocupa, cara. É. Eu quase pensei nessa, eu quase pensei. Se aquilo ali não é uma quarta prateleira, é apenas a palavra que a gente precisa levar em consideração, nesse momento, o Cruzeiro... Cada um colocou o Cruzeiro numa prateleira, né? O Âlcora vai dar o voto de Minerva, não joga mal para o Cruzeiro. É, ou para o Preocupa, hein? Estou na dúvida agora. Eu também, eu quase estava mudando. Põe no Preocupa. Eu também, eu não Preocupa. Preocupa. Vamos no Preocupa, Cruzeiro. Vamos no Preocupa. Eu acho... Eu acho na questão do Cruzeiro que preocupa, de fato, por conta do elenco, né? Eu não vejo o elenco do Cruzeiro, aquele elenco que brilha os olhos, né? Não tem aquele jogador que pode fazer a diferença, principalmente num campeonato brasileiro. E pelo futebol que vem jogando, eu acho que preocupa. Vamos ver aqui o que eles falaram do Bahia. O Bahia, amanhã, a gente pode ser meme, né? Porque o Bahia lidera grupo na Copa do Nordeste, lidera o geral na Copa do Nordeste, já venceu o Jequié já na primeira partida da semifinal do campeonato baiano, está avançando com tranquilidade e hoje pega o Caxias. Essa realidade, mas já perdeu para o Vitória. Essa realidade... Joga bem, está fácil. Nesse momento, joga bem. Claro. Não, não, nesse momento... Sim, nesse momento, joga bem. Claro, está fácil, joga bem. Até amanhã, até hoje à noite. É, pode ser. Agora, o Bahia tem o quarto melhor aproveitamento dos times da Série A, em 2024. Joga bem. Não, joga bem. Pelo que ele foi o campeonato que está estudando. Põe o Bahia, não joga bem. Eu não vou deixar o Vitória muito longe de debater o Bahia, não. Vamos para o Vitória. E o Vitória, Carlos Eduardo Lino? Cara, o Vitória, não dá para dizer que ele preocupe, porque quem tem o desafio que o Vitória tem, de fazer transição de divisão, reconstruir time, e ainda ter do lado a grama do vizinho, verdinha, do jeito que está, o muro do Vitória ficou muito alto para a temporada, e ainda assim ele vai lá e ganha do Bahia? Caramba, cara. Eu vou botar ele junto com o Bahia, não joga bem. E de como ser nessa? E vocês? Joga bem. Joga bem. Acho que esse momento de reconstrução, buscando a ir a Série A, ele é bem complicado. Eu nem vou botar, Paulo Nunes, já foi no Joga Bem. Obrigado. Eu começo pedindo a sua opinião sobre o Palmeiras. E o Palmeiras, Paulo Nunes? O Palmeiras joga bem. Mas entra naquele fator do Lino, eu acho que lá para frente precisa... Tinha que impressionar. Mas hoje ainda, pelo conhecimento do Abel, pelos jogadores que tem, joga bem. Mas na minha opinião, ele vai para cima depois. Melhor campanha do estadual, na fase de grupos. Palmeiras joga bem para você também, Lino? Cara, eu acho que o Palmeiras ainda... O Palmeiras está na primeira prateleira. O Palmeiras impressiona. Não é aquele time brilhante, mas se a questão é colocar em prateleira, eu não posso botar o Palmeiras hoje junto com o que está jogando o Atlético, junto com o que está jogando o Vitória. Se a gente precisa diferenciar, eu vou botar o Palmeiras no Impressiona sem achar que o Palmeiras é brilhante. Mas o Palmeiras é competente, ele continua sendo competente. Jéssica? Joga bem. A minha expectativa era que impressionasse. É. E não está conseguindo. Acho que joga bem, embora não esteja... Seja um futebol de maior nível do que os outros dessa prateleira. E o Vasco? Em que prateleira está o Vasco nesse momento? Joga mal. Ah, para mim joga mal. Joga mal. Joga muito mal. Eu estou ainda até preocupa, porque dois jogos seguidos em que o treinador não conseguiu enxergar uns erros que, na minha opinião, são básicos dentro da equipe. Mas é um treinador que já mostrou a competência que tem. Para mim vai melhorar, não decorrer. Mas hoje, com certeza joga mal. Joga mal ou preocupa? Joga mal? Joga mal. Jéssica? Acho que o Vasco está se valendo do diferencial de alguns jogadores. Como o Payet, como o Verrete. O Prachedes, às vezes, tem jogado bem. O Adson tem jogado bem. Mas sempre dependendo do individual. Coletivo, o Vasco segue jogando mal. E, novamente, deve brigar ali na parte de baixo da tabela na Série A, para mim. Pelo menos na minha visão. Vamos seguir. Recorte recente. Bem recente. Porque eu já vi o Vasco jogar melhor do que jogou os últimos dois jogos. Mas alguns jogos de estadual. Então, se você pegou um time paulista, mais preparado, ele já sentiu. Então, você ficou no joga mal. Joga mal. Se você, duas semanas atrás, ele joga bem. Mas eu vou no joga mal. Joga mal. Até agora. Eu vejo mais virtudes que defeitos no Vasco, cara. Acho que o Vasco está construindo algo legal. Vai oscilar. Vai ter jogo que vai jogar mal. Jogou muito mal agora. Vai ter outros momentos mais estáveis para os grandes desafios. Eu colocaria o Vasco na prateleira do joga bem. Mas... Está bonzinho hoje, né? Você está com um coração enorme hoje. Minha fase é boa. Olha só. Hoje tem coisa aí para o Lina. Está bonzinho hoje, né, cara? Com um café diferente. Está bonzinho. São Paulo Futebol Clube, campeão da Recopa. Ele joga bem o São Paulo. Limite no Campeonato Paulista, Jéssica. Eu acho que o São Paulo não está jogando bem. Não está jogando bem. Eu acho que está jogando bem. A expectativa é que jogasse muito mais. Muito mais. Eu acho que é um momento de oscilação que o Carpini enfrenta. Delicado. Acho que ele tem total condição de superar. O grupo é bom para superar. Mas, no momento, o futebol do São Paulo não me encanta e está longe disso. Está passando um pouquinho de sufoco. Além do que deveria passar. Joga mal para a Jéssica. Para você, pelo menos. Eu acho que é até normal o pouco tempo de trabalho do Carpini. A formulação do jogo. A oscilação ia chegar. Exatamente. Em algum momento ia chegar. Mas tem imagem para crescer. Terceira melhor campanha do Campeonato Paulista. Chegou aos 40 do segundo tempo. Mas porque o grupo era muito duro. Com aquela pontuação. E, normalmente, o São Paulo teria tranquilidade. Calhou de o grupo ser muito duro. O time do São Paulo está tendo uma sequência agora, no mínimo, de ajuste de time. Lucas estava machucado. O grupo era duro. O grupo tinha Manchester City, Liverpool, Liverpool e São Paulo. Ele ficou nos 47 com o pênalti. Joga bem. Para mim, também joga bem. Botafogo. Impressiona jogar bem, jogar mal ou preocupa? O recorte de agora é jogar bem. O Will cresceu. Se fosse 15 dias atrás, ainda bem. Cinco vitórias seguidas. Exatamente. Para mim, joga bem porque voltou a ter mais confiança. Jogadores individuais apareceram. Para mim, joga bem. No recorte super recente, quase impressiona. Porque voltou a ser aquele Botafogo que lembra o ano passado. É isso mesmo. Recorte de agora. De agora. Mas será que já é esse o Botafogo? Impressiona. Não, gente, calma. Essa é a dúvida. Todo mundo joga bem. Por isso que eu coloquei no jogo. Joga bem. Joga bem. Lino. Já. Joga bem. O Botafogo é outro exemplo. O Botafogo não está jogando bem. O Botafogo está conseguindo resultado. Contra o Bragantino foi assim. O Botafogo não tem nem treinador, cara. O Botafogo é um time que não tem nada. Não está jogando mal. Não está jogando mal. O Fluminense jogando rei. Do Aldax. Do Aldax. Do Fluminense. Do Bragantino. E do Aurora. E nesse fim de semana pela Taça Rio do São Paulo Correio. Joga bem. O Bragantino é um time que tem ajuste. O Bragantino tem uma régua difícil de você colocar o tempo inteiro. Porque o Campeonato Paulista é diferente. A gente não tem outro argumento. Mas essa partilheira é maldita, cara. O Bragantino joga bem, cara. Eu tenho seis minutos de programa. Joga bem o Bragantino para vocês? O Bragantino joga bem. Não, para mim joga mal. Para mim joga mal. Não vem atuando como vem na temporada passada. O Bragantino está com um baita time, tá? Estreia complicada para o Bahia, hein? E pelo que eu vejo de jogo, de toque de bola, de qualidade, internacional, me impressiona muito. Vou voar aqui. Impressiona também. Impressiona, vamos ganhar tempo, então. Impressiona. O primeiro impressiona da tarde. E o Grêmio, Carlos Eduardo Lino? O Grêmio joga bem. Há consenso? Não. Não sei. Jéssica. Eu acho que joga bem. Pode melhorar. Com muita oscilação. Acho que pelo nível do gauchão, ele joga bem. Se tivesse um contexto um pouco mais difícil, estaria talvez na parte dele debaixo. Fortaleza. Fortaleza pode jogar mais. Mas acho que se não tem... Tá no joga mal, viu? Joga mal? Concordo com ele. Tá no joga mal. Atleta Paranaense. Legal. Acabou de virar uma página curiosa, né? Porque tomou um a zero do Londrina e meteu seis a zero. Preocupa para a Jéssica. Da semana, joga bem. Preocupa para a Jéssica, joga bem para o Lino. Joga mal. Joga mal. Joga mal, Atleta Paranaense. E o Fluminense? Hoje, joga mal. Hoje, joga mal. Mal demais. Hoje, joga mal. Não tem como fugir disso. Flamengo. Impressiona. 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 Só tomou um gol na temporada, pô. Dois times impressionam. E o Corinthians? O Corinthians preocupa, cara. Hoje não sabe nada de onde vai parar esse time, do jeito que as coisas estão. Nesse momento, eu acho preocupante. Ah, me impressiona. Impressiona? Impressiona esse aspecto. Tá piorando porque tá mais de nada. Ah, sim. Então me impressiona. Sim, sim. Preocupa. 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 Então tá aqui, ó. Ficou assim. Até o momento, dia 12 de março, impressionam Internacional e Flamengo. É, meus amigos. A gente vê aí, né? Pra uma régua de Campeonato Brasileiro, o Bahia tá bem colocado, né? O futebol, até então, que consegue, eu acredito, com ajustes, com ajustes e sem esquecer de reforçar o seu alívio, dá pra gente começar um campeonato brasileiro, visto que até a janela abrir, né? Não deve chegar ninguém. A gente deve começar as primeiras rodadas com esse time que a gente tem hoje. Mas a gente tá vendo aí na régua, né? O Vitória tá ali, não joga bem, muito por conta da comparação que eles fizeram com o Bahia, né? O Palmeiras é um time extremamente competente e a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é outra história. O Palmeiras briga na prateleira de cima pra impressionar. O Botafogo, eu acredito que é um time que dá pra gente bater testa, né? Com o que a gente vem atuando. Claro que a gente precisa reforçar nosso sistema defensivo. O Grêmio, não tô vendo nada demais pra tá ali no joga bem. Eu acho que tá numa zona bem intermediária ali, né? Mas como não tem essa zona intermediária, jogaram ali no joga bem pra não colocar no joga mal pelo nível do Campeonato Gaúcho, né? Mas a gente tem que lembrar que o nível do Baianão não é parâmetro pra gente poder comparar com alguns estaduais, principalmente se tratando do Campeonato Paulista. Mas eu acho que o Bahia, dentro desses times aí que foram citados, tem um futebol muito equivalente. Vamos acompanhar aí o resto dos estaduais e dos regionais pra gente ver como é o desempenho do time nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se você concorda com a análise da galera do Seleção Esporte TV. Quem sabe a gente traz um nosso aqui, né? Do Tricolon, um tier list do Tricolon, pra gente poder fazer a nossa interação também. Se você gostou do conteúdo e já sabe o que fazer, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima, valeu!